Música Olá, hoje é sexta-feira, 20 de novembro, feriado pelo dia da consciência negra e está começando o Multiplix Notícias Noite, trazendo as principais informações da região serrana As fortes chuvas que atingiram Nova Friburgo nos últimos dias causaram transtornos para algumas famílias Mais de 50 casas foram interditadas e a previsão é de chuva fraca a moderada para os próximos dias Conversamos com o secretário de Defesa Civil, que falou sobre as ocorrências e deu orientações importantes para a população Aos poucos, tudo vai sendo retirado de casa Essa é a realidade dos moradores das ruas Erci Magalhães de Souza e José Correia, no bairro Jardim Califórnia e Nova Friburgo Já são 70 casas interditadas nesses locais e dependendo da previsão de chuva para os próximos dias, esse número pode subir ainda mais O problema todo foi causado por essa barreira que desabou com a chuva da última segunda-feira Uma fissura de aproximadamente 90 metros de extensão e 20 de largura que oferece muito perigo para quem mora por aqui Mesmo se consertar lá eu não vou ficar, mesmo se mexer lá, fazer o músico com atenção que falaram que vão fazer, eu vou sair, não vou ficar Porque eu vou ficar debaixo de perigo com as minhas crenças, não posso O Marcelo é um antigo morador da rua, já são 32 anos no local A casa é própria e a preocupação por não saber o que fazer a partir de agora é grande A princípio a gente está se reunindo com os moradores das ruas para poder fazer uma reunião Tem outras pessoas envolvidas, a gente está até vendo com advogado qual vai ser o próximo passo a seguir Se vai entrar com alguma ação com a prefeitura ou para poder ver se vai ter alguma obra Só para a gente ter, para parecer certo do que vai acontecer para frente De acordo com informações da Defesa Civil, o terreno onde aconteceu o desabamento é particular E todas as medidas já estão sendo tomadas Providenciando lá no terreno onde começou o deslizamento, que foi devido a drenagem pouco eficiente É um terreno particular, mas a pessoa muito solícia e tal Então o que está acontecendo é que a gente notificou a pessoa a fazer uma drenagem eficiente maior Para ver o que a gente pode fazer em termos de fazer essas pessoas voltarem E ao mesmo tempo estudar outras obras, provavelmente de contenção Obras de contenção não é só muro, todo mundo pensa Só faz um muro, pode ser um retaludamento, pode ser berra, mas então vai ser estudado o que pode ser feito ali Ainda segundo a Defesa Civil, todas as famílias que estão sob ameaça foram orientadas a sair dos imóveis Um ponto de apoio no bairro foi aberto e preparado para receber os desalojados Mas eles preferiram outras opções, como a casa de parentes Ainda assim, receberam todo o auxílio necessário A assistência social que já distribuiu para eles a kit higiênico, cesta básica Vai providenciar o aluguel social para eles não ficarem desamparados Na segunda-feira eles começam a chamar cada morador que já foram cadastrados Para falar sobre o aluguel social No bairro Cordoeira, o muro de uma casa também desabou O imóvel fica localizado em um dos escadões da rua Augusto Severo O morador é desconhecido e ninguém precisou ser retirado do local A Prefeitura vai limpar, a Secretaria de Ouro vai limpar o trecho do escadão Mas é para fazer aquela demolição, tem uma certa burocracia Que a gente tem que encontrar o dono e tudo mais, que é uma propriedade particular E a Defesa Civil esteve lá e fez o seu trabalho O jeito agora é monitorar a previsão de chuva e os principais pontos de perigo da cidade A gente sempre fala que em questão de chuvas mais fortes Que as pessoas procuram em locais seguros Isso é a primeira coisa, quem mora embaixo de algum talude De alguma coisa assim, procure um local seguro E acontecer alguma coisa, a Defesa Civil vai agir juntamente com outros órgãos Reforçando então, em caso de emergência procure um local seguro E entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 O Detran vai realizar um novo multirão neste sábado Dando prioridade ao atendimento de habilitação Serão 20 novos postos que estavam fechados E que vão funcionar neste fim de semana As unidades que estarão realizando atendimento em nossa área de cobertura São Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Macuco, Duas Barras e Trajano de Moraes O multirão vai acontecer das 10 da manhã às 5 da tarde E é preciso fazer o agendamento prévio para que não haja aglomeração nos postos A marcação pode ser realizada pelo site do Detran O órgão pede para que nenhuma pessoa levem acompanhantes durante o atendimento A Prefeitura de Nova Friburgo informou que a segunda audiência pública sobre o TAC da Praça Getúlio Vargas Que estava programada para acontecer na segunda-feira na Câmara de Vereadores Foi adiada O motivo foi a ausência de manifestação das partes interessadas e da população em geral Para mandar sugestões pelo site O executivo também informou que o adiamento se deu em razão do pequeno intervalo entre a primeira audiência Que aconteceu no último dia 9 e a segunda De acordo com o Poder Público, ainda não há uma data para a realização de uma nova audiência Sobre a revitalização da Praça Getúlio Vargas O grupo de trabalho que acompanha a implementação da Lei Aldir Blanc em Nova Friburgo Decidiu prorrogar o prazo das inscrições dos editais e chamadas públicas Que possibilitarão o repasse de recursos financeiros à classe artística O último dia para as inscrições seria neste sábado Mas o prazo foi estendido até o próximo dia 29 de novembro A mudança foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município Uma das principais razões para essa mudança são as dificuldades para a coleta da documentação necessária Principalmente as certidões em função do feriado Onde os principais órgãos estão fechados Para se inscrever, basta entrar no site da Prefeitura www.pmnf.rj.gov.br Hoje é o dia da consciência negra O próprio nome já fala sobre a importância de se lembrar dessa data tão importante Na luta contra o racismo e a desigualdade Bárbara Stork e o Arley Freiman prepararam uma reportagem especial sobre o assunto Confira Mais direitos e menos preconceito O dia da consciência negra é uma data especial para que todos possam refletir sobre o papel dos negros na sociedade Ele é importante porque ele faz parte de um processo político, social, epistemológico De reflexão da nossa história Eu costumo dizer que não é uma comemoração É uma rememoração e reflexão de toda a luta do povo negro A data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares Que lutou contra a escravidão no Nordeste Virou feriado em alguns estados do país Mas mesmo com esse reconhecimento, aqui em Nova Friburgo, por exemplo Os negros seguem tendo que lutar contra o racismo e as desigualdades sociais Você tem problemas sociais no mundo todo E no Brasil isso se acentua de forma muito forte Então, predominantemente, o povo negro continua na periferia Uma luta que os negros têm que travar mesmo sendo maioria De acordo com informações da colônia pan-africana Representam 55% da população friburguense E tem papel fundamental no desenvolvimento da cidade em todos os setores Apesar de Nova Friburgo ser conhecida como a Suíça brasileira Os negros já estavam aqui muito antes da chegada dos suíços e alemães Servindo como mão de obra escrava O povo africano em Nova Friburgo recebe o nome de colônia Por merecimento, porque não foi colonizador Foi colonizado O povo negro chega a Nova Friburgo junto Escravizado junto com o povo português Com os portugueses Esses se vieram para colonizar É uma história marcada por injustiça A discriminação sentida em todas as áreas Tornou o negro excluído da sociedade, da educação E consequentemente do mercado de trabalho Até a identidade lhes foi tirada Nos roubaram até o nosso sobrenome Quando eu sou Luana Dois Santos Dois Santos quer dizer que os meus antepassados De quem eu descendo Era pertencente da família Santos Então a Luana é Dois Santos É da família Santos De Oliveira, de Souza Nos roubaram até mesmo o nosso sobrenome Nós não sabemos nem de onde nós viemos De Moçambique Da Guiné De Angola De onde nós viemos Aqui em Nova Friburgo Alguns lugares também são manchados pela escravidão Um exemplo disso é a Praça Marcílio Dias No Paissandu Antigo Largo do Pelourinho Onde os negros eram vendidos e açoitados Hoje um lugar que era de tanta maldade Se tornou um jardim contemplativo E aos poucos outros cenários também começam a mudar Nas eleições de 2020 Friburgo elegeu Mayara Felício como vereadora Ela foi a candidata mais votada E a primeira mulher negra a ocupar um cargo político na cidade A luta é grande O processo de desconstrução é longo Mas em pequenos passos Nascem flores onde havia tortura E oportunidades onde havia portas fechadas Melhorou muito Mas tem muito ainda a ser melhorado A ser conquistado A ser reparado Porque na verdade A população negra precisa da devida reparação Para poder ter acesso Para ter equidade A palavra ideal é essa É equidade E viva Zumbi O nosso líder maior A luta continua Algumas conquistas foram feitas Mas muitas e muitas outras conquistas Estão por vir E aproveitando a data do dia da consciência negra O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Nova Friburgo Promove a partir de hoje Os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher A iniciativa faz parte de uma campanha Que é realizada em todo o mundo A programação vai até o dia 10 de dezembro A campanha começa nesta sexta Por considerar a dupla vulnerabilidade da mulher negra O objetivo é conscientizar a população Sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo A programação completa você confere no nosso portal Basta acessar www.portalmultiplix.com E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui Você confere essas e outras informações atualizadas sobre a região serrana do Rio A qualquer hora no portalmultiplix.com Eu espero você no Multiplix Notícias à Semana Uma boa noite e até lá Tchau 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 Tchau